Vossa Excelência, pela ordem, presidente, é com muita alegria, presidente, que comunico aos colegas, senadores e senadoras, que a Rádio Senado, que tão relevante serviços presta ao exercício dos nossos mandatos, está na final da 19ª edição do Prêmio CNT de Jornalismo, com a série de reportagens Globo da Morte, os perigos do trânsito para os motociclistas. Essa série especial aborda, em cinco episódios, os altos índices de acidentes envolvendo motociclistas no Brasil e foi veiculada no programa Conexão Senado de 13 a 17 de agosto. O primeiro capítulo, o retrato de uma epidemia, traz dados sobre acidentes e mortes de motociclistas e a visão de setores ligados à saúde pública. Em seguida, profissionais do guidom, mostra a realidade das condições de trabalho de motofretistas e mototaxistas. A série segue com lazer ou transporte, que é centrado nos motociclistas amadores e ainda no uso de álcool e drogas. Circuito fechado explica as deficiências na formação dos condutores. E, por fim, luz no fim do túnel, traz a importância das motos para o transporte e também propostas para aumentar a segurança. A série mescla reportagens com depoimentos e entrevistas exclusivas. A Rádio Senado, senhor presidente, é a única emissora pública a chegar, afinal, na categoria rádio e também a única do Distrito Federal, concorrendo contra emissoras privadas de São Paulo, parte delas especializadas em trânsito. O prêmio da Confederação Nacional de Transportes tem como objetivo estimular a produção de material jornalístico a respeito do setor transportador e de sua importância para o desenvolvimento social e econômico do nosso país. O resultado final deve sair na primeira quinzena de novembro, mas já é uma boa vitória. Queria cumprimentar a equipe de reportagem com o Roberto Fragoso, de produção Rodrigo Rezende, de áudio André Menezes e José Valdo Souza, edição Jefferson Dalmoro, participação especial Raquel de Mello Teixeira Lula, Tiago Medeiros, Alexandre e Olívio Calabria. Estão concorrentes da categoria rádio Ana Luíza Silvestrini da Costa, da Rádio Sul América, Trânsito de São Paulo, o desafio de se tornar um bom motorista, Carolina Ercolim, da Rádio Bandeirante de São Paulo, ABC do Trânsito, Cláudio Junqueira, Rádio Bandeirante de São Paulo, os descaminhos do transporte de carga no Brasil, Michele Trombelli, Rádio Ban News de São Paulo, Cidade Viciada, Roberto da Rocha Fragoso, Rádio Senado DF, Globo da Morte e os Perigos do Trânsito para os Motociclistas. Era este comunicado e renovando os meus cumprimentos como jornalista a esse trabalho da nossa Rádio Senado, desejando sucesso e já considerando essa classificação como uma grande vitória. Muito obrigada.